E aí rapaziada, na horazinha aqui ó, nove e meia da noite, quando to ó, ultimo rodel da noite, escuro, já tem umas meia hora ou uma hora que to aqui mais escuro, nesse rodel, e essa é a reação de ir a ver uma pessoa, nem liga, a pessoa passa direto aí, não faz nada, só fica tranquilo, vou em direção, o caminho que meu vizinho fiz, não sei se o dinheiro que não me liga, O que é isso?